...do Jefferson a bordo do Touro Tizil, da boiada do João Paulo e do Fabiano. São... é um Touro de cinco tentativas, foi vencido somente uma vez por Fábio Gonçalves na etapa de Barretas deste ano por 87 pontos e meio. É um bom Touro! E Jefferson Moraes foi campeão da etapa de Araras este ano. Portão Mitsubishi já abriu pra ele e vai embora. Galera do lado de casa e fazendo barulho! A mão de equilíbrio já tinha tocado no Touro. Infelizmente antes do tempo vai tudo embora, mas ele merece a salva de palmas, um dos melhores competidores do Brasil. Bastante jovem e ele acaba errando quando ele passou um pouco do ponto, jogou um pouco pra dentro da roda e infelizmente Tizil levou a melhor sem nota. Tchau!